É isso aí meus amigos, vocês devem estar pensando o que é que o Tuicaneiro está fazendo. Pessoal, eu estou aqui na fila para lavar o berinjela, vocês acreditam nisso? E eu vou falar com vocês, estava um sol, a coisa mais linda do mundo, mais linda. A hora que eu faleci, eu vou lavar o berinjela, parece que o sol fechou e foi embora. Olha lá, parece que vai chover. O que eu estou fazendo agora? Eu estou soltando a minha lona, que vocês sabem que ela está aqui na parte de baixo. Eu vou tirar a minha lona, vou pôr ela no lugar dela, certinho, para lavar bem lavadinho. Tudo aqui, a parte de baixo, a parte de cima, deixar bem ajeitadinha, bem filézinho, que o berinjela merece. A gente só vai carregar amanhã, então vamos ver o que a gente apronta aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí ela está com um furinho aqui, eu vou aproveitar, vou colar um adesivo, ver se ele segura, ver se ele aguenta. Aqueles outros que eu tinha colado dos fracos aqui, não está aguentando, mas do bão aguentou, mas o fraco já não aguentou, está vendo? Então tem que ser do bão mesmo. Aí pessoal, esse aqui é do bão, ele derrete, vira que vira uma borracha, entendeu? Uma cola, olha aqui, esse é do bão. Primeiro lugar para a gente arrumar, parece que aqui, ó, aqui raspou um pouco, dá para pôr um pedaço. E esse aqui depois, qualquer coisa eu vou ter que tirar ele, essa é uma fita tape que eu colei, mas aqui dá para colar um pedaço também, está vendo? Eu vou aproveitar e vou colar um pedaço aqui, ó. Aí colei mais um pedacinho dessa borracha, essa é boa pessoal, essa aqui é lona de verdade, ó. Lembra que eu digo que eu colei a lona de verdade, está vendo? Esse aqui não, esse aqui é um tape, mas essa aqui é aquela borrachinha. Isso aqui no sol ele derrete, pessoal, que vira igual a lona, nunca mais sai daí, nunca mais sai daí, ó. Está vendo? Bem coladinho, ó. Podia bater um sol para ele grudar, né? Olha a caminhãozada para lavar, ó, está na fila tudo para lavar, né? Vamos lavar, vamos ver se nós deixa o berinjera top. Eu quero lavar aqui, ó. Aquele lado ali que está vazando óleo diesel por cima ali, ó. Eu quero ver se os caras lavam para mim. Está vendo ali, ó, está vazando óleo diesel por ali. Eu vou apertar ele, ó. Eu vou apertar depois que lavar para ver se para. A borrachinha ali, está vendo? Vou apertar aquela conexão, porque além da bagunça, o desperdício de óleo diesel. Rapaziada, eu quero fazer uma comparação ali, ó. Olha ali, ó. Tá bom para o meu dedo. Tudo parado. Um step deck, dois step deck, três step deck, quatro step deck. Um flat deck, dois flat deck, cinco step deck. Um flat deck, um step deck. Olha lá, ó. Está vendo lá, virando lá, mais um step deck, ó. Aquele caminhão lá, um step deck, virando. Rapaziada, eu estou vendo muitos step deck ultimamente na estrada. Opa, ali um flat deck também, ali, ó. Eu estou vendo muito, mas muito step deck ultimamente na estrada. Não sei se isso é bom ou é ruim. Porque antigamente não tinha tanto. Olha lá, mais dois step deck lá dentro do poço, lá, ó. Olha lá, aquele é um step deck. Olha lá, está vendo? E aquele com os tratorzinhos lá, um step deck, ó. Mais dois. Então tem três, quatro flat deck. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove step deck, pessoal. Quatro flat deck contra nove step deck. Não sei se isso é bom, não. Pela verdade, vocês não... Porque... O step deck puxa muito maquinário. É minha praia, é minha praia. Estou brincando, pessoal. Tem serviço para todo mundo. O sol que Deus fez, ele é tão grande que ele brilha no mundo inteiro. Então ele brilha para todo mundo. Não adianta esquentar. Olha lá, chegando mal o step deck. Quer ver, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, chegando mal o step deck, ó. Olha lá, mais um step deck, ó. Está vendo? O cara lá parou. Olha lá, está carregado com produto químico. Olha para vocês aí. Está vendo lá o azulzão? É step deck, ó. Mais um step deck. Olha a quantidade de step deck, pessoal. Comparado à quantidade de flare deck. Nossa, é muito. Olha, dois caminhãozão casa. Um caminhão casa ali, ó. E outro caminhão casa ali, ó. Tudo no step deck. Olha lá, para vocês verem, ó. Step deck, ó. Olha lá o step deck, ó. Está vendo? Vai estacionar ali, ó. O bicho, velho. Antes, a gente não via essa quantidade de step deck na estrada. Está aumentando muito, cada vez mais. Cada vez mais. É porque aquilo que eu falei. O step deck, ele dá um pouco mais de trabalho dependendo da carga. Ele dá mais trabalho para ilonar. Mas se você parar para pensar, eu acho que leva muito mais variedade de coisas do que o flare bed. O flare bed leva maquinário também, mas nem todas, como o step deck. Então, não sei. Eu acho que eu fiz uma boa compra, comprando o step deck. Vamos lavar o berinjelinho, a moçada, deixar ele novinho de novo. Vamos que vamos dar uma lavada nele. Aí, né? Vamos constar para o lado do posto ali. Tem uma loja de acessórios ali do lado. Eu vou ver se o berinjela merece ganhar um... Na verdade, ele merece. Estou pensando em comprar umas capinhas de porca. Pelo menos para a roda dianteira do berinjela. Eu acho que ele está sendo um bom garoto e está merecendo aí umas capinhas de porca. Os caras já começaram a jogar o produto. Falei para não jogar ácido, só para jogar sabão para o polimento aguentar o máximo possível. O polimento, ele sofre muito por causa do sal. Tem os produtos que ele joga nas áreas mais geladas que tiram o polimento tudo do caminhão. Das rodas, da lataria. Então, aqui eu pedi para ele jogar somente sabão para que não saia o polimento. O polimento não dura muito, mas para durar o máximo possível para o berinjela continuar bonitinho para nós. Já lavamos o berinjelão, pessoal. Mas eu não passei pretinho ainda. Não mostrei o trailer. Eu ia mostrar para vocês, mas... Os caras me quebraram essa tela aqui. O cara bateu nela. Com o negócio de lavar, furou ela. Ela caiu, ele não viu. E ele fechou o capô e amassou ela. Perdeu as travas, está vendo? Agora eu estou pondo o enforca-gato em tudo. E aí eu acabei nem mostrando para vocês, porque eu fiquei tão triste com isso, que os caras estragou aqui, entendeu? Que eu acabei nem mostrando para vocês aí, ó. Amassou ali, ó. Está vendo? Mas fazer o quê? Faz parte. Ele amassou, pegou no negócio aqui, ó. E dobrou. Vou terminar de pôr os enforca-gato para fechar o capô dele. Aí, coloquei a telinha de volta para proteger o intercooler. O berinjelão está limpinho, ó. Chor de bola, moçada. O berinjelão ficou limpinho, limpinho. Berinjelão danado. Ficou chor de bola, moçada. Passando um paninho nele. Ai, berinjelinha. Hoje nós temos que dar mais outra polida nele, ó. Esse sal vai acabando com tudo. O sal vai judiando demais, está vendo? Esse berinjelo é máquina, pessoal. É máquina, ó. A rodinha. Bruto, bruto, berinjelão. O trailer, olha. Olha ali. Estou deixado igual o nariz deles. E eu não vi. Puxa vida. Mas está bom. Faz par do sistema. Os bichos são fogo, esse povo, na lavagem. São ruins demais. Faz parte. Vocês devem estar pensando. Pô, Malto, estou enjoado com esse caminhãozinho velho dele. Ah, pessoal. Tem que cuidar, né? Porque esse aqui... Esse aqui eu vou no lixo. Esse aqui é a única... Deu para a gente ele. Graças a Deus. A gente conseguiu pagar ele. Então, pessoal. Tem que ser feliz, né? Tem que cuidar. Agora eu vou ali na loja ali. Ver se eu acho umas capinhas de porca para dar e pôr nele. Vai ficar bonito na frente, hein? Estou andando ali, pessoal. Do lado de lá tem uma loja lá. Aquela loja ali. Eles vendem muitos acessórios. Vendem muita coisa de caminhão. Então, eu estou andando para lá. Ver se nós encontra as porcas. As proteçãozinhas de porca das que a gente quer. As que a gente gosta. Eles têm luz. Vários tipos lá de coisa. Jogar o lixo no lixo, né? Manter o ambiente bem cuidadinho. Partir para lá. Aí, moçada. Estou aqui na loja. Olha aqui, ó. A loja some para lá. Tem de tudo que vocês imaginam. As capinhas de porca. E eu gosto dessa aqui, ó. Não dessa. Eu gosto dessa de coxar aqui, ó. Está vendo? E eu não sei se o meu parafuso lá vai dar, rapaz. Acho que ela tem que ser mais. Tem umas que é só de encaixar. Eu vou ter que comprar uma dessa. E vou ter que ir lá ver se vai dar rosca. Está vendo? Tem várias. Várias, várias. Mas eu gosto dessa aqui, assim, ó. Dessas que nem tinha no caminhão de carro. Olha as coisinhas, as calotinhas que vocês gostam, ó. Está vendo? Bastante. Eu comprei uma só, pessoal. Porque eu não sei se a rosca vai alcançar. O meu parafuso parece que é curto. Se alcançar, eu volto a comprar mais. Se não, tem que ser de outro modelo. Eu não gosto daqueles modelos que são em caixa. Elas perdem bastante. Vou voltar lá a ver. Vou voltar lá a ver. Se der, eu volto a buscar o resto. Aí, pessoal. Ela serviu, ó. Está vendo? Ela está maior. Ela está maior. Tem uma que é um pouquinho menor lá. Mas ela serviu certinho. Está vendo? Aí, eu acho que aqui, encher todas, vai ficar bonito. Está vendo? Vai ficar show de bola. Vamos mostrar esse paraxocão aqui. Serve no Volvo. Serve no Volvo. Tem coisa demais aqui. Farol. Olha as escadas. Todo tipo de farol. Para Peterbio, Volvo. Olha os paralama. Olha os paralama, moçada. Banco. Vários tipos de banco. Aquilo lá fica bonito atrás do caminhão, viu? Mas, devagarzinho nós vamos indo. Aí, ó. Aí, ó. Vocês são doidos para mim pôr um desse aqui, ó. E não é só vocês, não. Eu sou doido também. O dinheiro só não dá dano. Aí, ó. Aí, apesar que esse aqui não tem nada. Esse aqui não tem nada. Os paralama de prástico lá em cima. Aos poucos nós vamos juntar no dinheiro e vamos vendo. Ó. Esse tem o preço, não tem o preço. Esse está sem o preço. Mas esse é caro. E, ó. Olha esse aqui, que lindo. Sou doido para pôr um paralama de prástico. Desse aqui, ó. O Volvo. Filé demais, né? Aí, ó. E esses paralama aqui são chiques, hein? Nossa Senhora, coisa linda, né? Tem de tudo aqui, moçada. Tem de tudo. Meter uns bichão desse no berinjela vai ficar show. Vai ficar show. Pra vocês verem, ó. Na loja. Dá uma olhada aqui nas coisas aqui. Bastante coisa aqui, ó. Ó. O Volvo. Isso aqui serve no Volvo também, ó. Tá vendo? Filé para chocão. Proteção de caixa, ó. As caixas de piribio. Tem de tudo, tudo. Pra pôr no trailer. Tem de tudo aqui. Eu acho muito bonito isso aqui, ó. Você põe atrás do paralama. Atrás do caminhão. Põe as luzes. Fica acesa a luz do ano vermelho. Lindo demais isso aqui. Eu acho bonito demais isso aqui. Fazer um pintadinho de preto. Fica top, top, top. Tem uma frente pro Volvo ali. Muito bonito. Ó, tem esse grill cromado pro Volvo. Aquelas luzinhas ali, ó. Isso aqui também já ficaria show, ó. Colocar aqueles ali na lateral. Ó. Berinjela não ia ficar enjoado, hein. Essas caixonas. Mas essas coisas. Você vê, essas coisas que é caro, moçada. Olha a caixona pra pôr no trailer, pra pôr corrente. As coisas. Tem de tudo aqui, moçada. Pra polimento. Tudo que vocês imaginarem. Tem aqui, ó. As luzes. Tem um grill pro berinjela ali, pessoal. Lançamento. Que eu achei bonito. Aquele lá, ó. Aquele lá é bonito. Parece o modelo do novo, né. Parece do zero. O modelo do zero. E aquele lá é pro berinjela. Olha que show. Tudo que vocês imaginarem, pessoal. De luzinha. E eu acho bonito demais essas luzes aqui. Vocês lembram que eu coloquei umas dessas aqui dentro do Peterbill. Quando abria, ficava tudo vermelho. E eu acho linda demais essas luzes. Linda, linda. Ó. Essa aqui parece a do Volvo, mas não é. Parece a do Volvo, né. Podia comprar uma. Ó. Olha o tanto de luz que os caras tem aqui. Pra quem gosta de caminhão, moçada. A gente perde de vista. Olha aqui. Uau. Vai pra frente. Vamos pôr umas luzinhas dessa vermelha aqui dentro do berinjela. Pôr uma vermelhinha branquinha assim que é sem de vermelha. Show, show, show. Olha a gradinha cromada pra pôr no berinjela lá, moçada. Será que fica bonita? Aham. Show de bola. Bastante coisa do Volvo. Retrovisor. A seta do Volvo. Bastante coisinha pra pôr no berinjela lá, rapaz. A berinjela vai ficar enjoado. A telinha aqui, ó. Tá vendo? Bastante coisa. Ei, berinjela. Só fardo dinheiro. Que vontade nós tem. Mas é caro essas coisas, moçada. Isso é caro demais. Aquele grill da frente. Que é 50 dólares. Mas por hoje nós compramos só um pneu pretinho e as porquinhas. Devagarzinho nós vai comprando. Porque nós não pode ir gastando muito. Aí eu vou separando o dinheirinho. Vou separando e tal. Aí conforme vai juntando a gente vai comprando. Agora eu já coloco as porquinhas na frente. Eu comprei da menor um pouco. Aquela eu achei muito grande. Olhando assim. Eu comprei uma que é um dedo menor. Mas mesmo dedo e meio. Vamos pôr lá no berinjela. Aos pouquinhos nós vai arrumando. O berinjelinho vai ficando enjoado. Nossa, eu vou ali dentro dessas lojas. Eu fico... Nossa, eu gosto demais, moçada. Só que... Tudo tem a hora, né? Momento certo. A gente fez o motor do berinjela. A gente trocou o câmbio dele. Então agora é a hora da gente tentar se estruturar de novo, né? Tentar juntar um dinheirinho pra... Pra quando vim as vacas... Mais vaca magra que já tá. A gente tem um dinheirinho pra comprar pastinha pra elas. Então agora eu vou lá no berinjela pra nós pôr. Jogar um pneu pretinho. E vai ficar, show. Aí, moçada. Como é que ficou o berinjelão, ó. Ó. Ah, mas ficou bonito, né? Olha a verdade. Agora nós vamos pôr nas de trás. Devagarzinho nós vamos pôr nas de trás, ó. Pega a foto do berinjelão aí, moçada. Esse berinjela é joado, hein? Dos dois lados. Eu arrumei a telinha da frente aqui, ó. Aí pus desse lado também, ó. Tá vendo? Chor de bola o berinjelão. Hehehe. Mas é bruto esse berinjelinho, ó. Aí. Vai pra frente. Vai colocar a tampinha aqui, ó. Nós podemos colocar daquela ali, ó. Tá vendo? Aquela que é só o meinho. E podemos colocar aqui. E depois comprar daquelas porquinhas lá. Aquelas cabeças de porca. E ficou bonito, hein? Nossa senhora. Passei um pretinho nele. A lavada do povo foi bem ruimzinha. Mas... Fazer o quê? Aí, ó. Fica bonito, né, moçada? Fica bonita. Pronto, pessoal. Tudo passadinho pretinho, hein? Agora eu vou apertar ali debaixo do tanque. Olha o treinlezão aí, pessoal. Se Deus quiser, o nosso próximo treino vai ser um desse aqui, ó. Três eixos lá atrás. Carregar maquinário mais pesado. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se Deus quiser. Pessoal, eu apertei um pouco ali. Não deu pra apertar muito, mas um pouquinho deu. Mas... Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa eu limpar vocês aqui. Deixa eu ver. Eu acho que vocês estão surdos. Pera aí. Acho que melhorou um pouquinho. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mais uma vez eu venho agradecer a todo mundo novo no canal. Eu venho pedir pra vocês fazerem um favor. Quem aí gostou? O que vocês acharam das rodas novas? Com as capinhas de porca? Rodas novas não. Com as capinhas de porca novas que a gente colocou. O que vocês aí acharam? Me deixa saber nos comentários fazendo um favor aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto e até o próximo vídeo. Música